Quem é o bot lane desses caras? Anive e Bardo, mano. Bardo e Irelia. Ah, é o Shid de Bardo, mano. Ah, meu Deus do céu. Cara, mano, 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 não, cara. Não deram first blood pra Irelia. Flecha, caramba, meu bot tá sem flecha, mano. Yo, man, what the fuck, guys. What the... É, por cedo, não vai morrer ninguém, pô. Mano, mano. Eu tô com tudo, hein. Vamos lá aqui, mano. Os caras só saíram andando, pô. Ué, não é possível. Aqui a gente tem que matar, tipo, todo mundo agora. Não, aqui vai ter que morrer todo mundo, pô. Tá maluco? Tá maluco, porra? Meu Deus, não, 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 não. Não é possível, não, velho. Sai fora, cara. Mano. Ah, cara. Que jogo é esse, velho? Não, Jayce bot lane, cara. Mano, que jogo é esse, velho? Não, Jayce bot, cara. Sério. Toma, Gap. Toma, Gap. Cara, o Renga pode tá bot, né? Treinar é importante. Cara... Moleque, sério. Você não poder pingar o ward do cara do teu time é um nível de bizarrice. Moleque, de verdade. Sério mesmo. Você tem que digitar. Guarda lá. Porque você não pode pingar o ward do teu time. O cara não... Mano, sério mesmo. Imagina parar no meio... Não posso pingar o ward do cara. Aparece pra mim, velho. Tem ping pra solicitar visão. Solicitar visão, cara. Sério mesmo. A Riot quer solicitar visão, cara. Cara, colocaram essa merda aí porque o maluco na solo queue pingou o Rioter quatro vezes lá, velho. Aí o Rioter levou pro pessoal e falou, vamos mudar. Tem o print, tem o print, tem o print. Sério. Então, calma, ó. Twitter e Edson. Eu vou procurar. O que é que eu mesmo vou ter que discutir o que é ser forte? O xD acabou com o cara. Tá viajando esse cara, mano. Sério mesmo, mano. Tá aqui. Karthus Alive. Riot. Nananana. blá 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 bl Nossa, o cara desviou, não é possível Porra, nós é muito bom, Soraka Ninguém morre cara, como é que pode véi, ninguém morre cara, desgraça já tem ovo de novo cara, qual é Soraka porra, o cara ta reclamando da Soraka ainda, sério mesmo véi Cara, alô, porra de an... Ah, de sacanagem é só meu, não é possível Cara, sério Pô, EZ é um AD carry muito lixo, sério mesmo, não é possível véi O cara só saiu andando pra frente e eu não consigo fazer nada Guys, será que eu tenho que buildar ruptor no EZ e eu to buildando errado, velho, todo jogo? EZ só funciona se acertar o que? Cara, mas eu to acertando o que cara? Mas eu não to conseguindo matar os cara mano Nossa, o cara desviou véi Cara, alô Caralho 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 Não toma Morri, morri, morri Cara, essa nível, o cara é mastermind Desviado o bagulho também, né Toma nada, pô, olha isso Não toma nada, não toma nenhum skill Olha isso, óbvio que a nível não toma nada, porra O maluco anda Eu tenho que ter medo dele, não o contrário Por que que esse cara teria medo de mim? Cara, é muito difícil de acertar em skill shot Quando você tá jogando com medo Também não pode ser só script também, né Porque Saiu Não, sei lá, velho O cara só se movimenta de um jeito estranho, velho Aqui o shield lembrou do tempo que a gente jogava dual, velho A nível alugou um apartamento Calma que agora tu vai ver Fala aí Não, 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 não era tu Não era tu, não era tu Mano, soraca Alô, velho Ela podia ter apertado o R, não podia não? Pra me ajudar? Uma moralzinha? A soraca só foi mid, pô Tô falando que essa nível tá cheatada e ninguém acredita, velho Tenho dito que o cara tá cheatado e ninguém acredita, velho Os caras tombaram, mano, maluco E fizeram, tá? E aí, rapaziada? Pô, cara, que bizarro, velho Vamos levar uma T3 aí, né, galera? Caralho, como é? Mano, os caras foram muito rolados, velho Na moral, os caras foram muito rolados, velho Meu Deus Pra gente tentar acabar isso aqui, né? Vamos aqui, ó Aaaaaaah